Música Oi gente, tudo bom? Então gente, eu vim aqui mais uma vez para gravar um vídeo e dessa vez é um vídeo de receitinha porque a última receita que eu fiz já faz uns dois meses foi a receita do babó de camarão e eu de novo aqui na casa de Genima vim aqui com ela porque eu prometi fazer um caldo de peixe então eu vou fazer uma calderada de peixe com esse peixe aqui, a dourada esse peixe aqui ele imita um pouco o peixe do Brasil que é aquele, a pescada do peixe do Rio Amazonas e bem, o peixe já está limpinho eu acabei de tirar aqui essa parte de dentro porque quando eu comprei o peixe ele já vinha limpo aqui eu só tirei essa parte aqui da guelra tirei aqui essas escamas tá aqui, as abinhas eu cortei com a tesoura tá? ele vem assim gente ele vem assim e... então, separei aqui uma água eu vou colocar esse limão vou espremer, já cortaram o limão espremer um pouco aqui e deitar já vou fazer isso já estou aqui na... no Projac, na Maria Braga, né? é assim, a gente espreme o limão na água e depois, eu gosto de fazer isso mergulhar o peixe pra o limão o cheiro do limão e o sabor do limão entrar deixo ele aí e vou aqui continuar cortando esse daqui batando só mais ou menos pra você ter uma ideia de como é que se faz e corta as abinhas é uma caldeirada de peixe mais ou menos igual a do Pará, né? porque não fica bem igual mas a gente tenta fazer... dar nossos puros aqui pra tentar imitar a comida do Brasil os peixes do Pará não tem pra ninguém, né? os peixes de lá são deliciosos então, depois de cortada a aba depois de cortada a aba toda cortadinha a aba eu venho aqui e faço isso pode vir mais aqui, mostrar eu faço isso com a água bem gelada porque aqui na Suíça a gente tem a água quente e a água gelada então, o segredo, gente é fazer... é lavar sempre a comida seja peixe, carne ou frango com água gelada porque a água gelada ela mantém o sabor do alimento aí, o que que eu fiz? eu não vou meter água quente só vou colocar a gelada em cima do peixe vou tirar a escama tá gelando bem agora fica bem geladinha vai, tira bem a escama vai fazer aquele caldo gostoso tirar da escama eu verifiquei que ainda tem uma aba aparecendo aqui tira mais essa aba ó lá aí, o que que eu vou fazer? tem outra aqui que eu esqueci eu, meu Deus sai com uma Elvívia Cores quem sabe faz ao vivo como diz Faustão quando você vai olhar o peixe virar o peixe se você ver ainda algum que não saiu direito você vai limpando entendeu? olha lá aí, abre aqui tira a guelra tira a guelra do peixe dá mais uma passada na água aqui eu tenho que passar na água também esse peixe é delicioso cozido eu pelo menos gosto muito desse peixinho cozido aí dá aqueles cortes grandes pra poder penetrar o sal e o limão lembrando que o limão ele pode endurecer a carne do peixe por isso que não pode colocar eu, pelo menos, eu acho que não se deve colocar diretamente no peixe né você coloca na água aqui né como eu fiz agora e põe o peixe pra repousar descansar ele tá nadando aqui na piscina na minha piscina vou colocar um pouco mais de água porque como são dois peixinhos eu vou colocar um pouco mais de água espremer um pouco mais de limão e colocar e deixar às vezes eu vou fazer o seguinte pra ficar com o sabor de limão mais na água eu vou deixar a rodela cortada aqui dentro enquanto eu deixei o peixe de molho eu antes de começar o vídeo eu cortei as verduras que no caso é tomate tá cebola pimentão de duas cores ou três cores tem também o verde mas bom não é obrigado mas pode colocar o pimentão é obrigado pimentão cheiro verde e coentro e o que eu vou fazer eu vou pegar a panela vou colocar o azeite de oliva o fogo põe primeiro o azeite de oliva eu não uso alho no peixe e nem fruto do mar no camarão não gosto então galera eu vou agora colocar as verduras tá pra começar o óleo ainda tá ainda no processo de esquentar vou colocar as cebolas em rodelas tá lembrando que você pode cortar a maneira como você se achar melhor eu prefiro cortar as cebolas em rodelas corta a cebola de verde o verde junto tá deixa fritar no alho no óleo no azeite bota o coentro o tomate o pimentão e o outro pimentão termino mexe deixa tudo aqui toma um pouco de água deixar ferver só um pouquinho depois que coloca todas as verduras para fritar no azeite de oliva coloca um pouco de água acrescenta um pouco de molho de tomate para dar uma cor e um sabor a mais no caldo agora eu vou pegar o peixe que tá de molho na água do limão vou cortar o peixe aí você vai pegar o peixe você vai cortar eu vou cortar esse no meio pra poder como é um peixe pequenininho aí eu já vou colocar aqui esse aqui que é maior cortar em três tamanhos essa é a caldeirada de peixe de Mila Rodrigues na Suíça aí eu vou colocar aqui tá espaço deixa a verdura lá vou acrescentar mais água aí vai é você por exemplo se você for fazer a um a um peixe mais ou menos assim dois peixinhos um médio ou pequeno você corta um maço de cheiro verde pra quem mora no Brasil um tomate com mais extrato de tomate você corta um maço de coentro uma cebola grande média em rodelas acrescenta água eu gosto também de colocar o ovo cozido só que dessa vez eu não vou colocar o ovo cozido porque vai de quem gosta não sei se o esposo da Janina vai gostar de ovo cozido no meio do caldo ele acha que isso é uma sopa de peixe pra ele é uma sopa de peixe que eu tô fazendo né gente ele não entende que é caldeirada de peixe ele não sabe falar caldeirada ainda em português tá presente então gente a gente coloca a água até subir e cobrir todo o peixe após o peixe tá coberto aí o que que você vai fazer você vai mexer a verdura que tá embaixo vai acrescentar um caldo de legumes tá um caldo de legumes mas normalmente eu uso caldo de peixe a gente me esqueceu de comprar o caldo de peixe mas não tem problema você pode colocar o caldo de legumes e ele vai dar um sabor muito especial né como eu deixei o peixe sem sal eu vou acrescentar no sal agora vou colocar o sal na água com o peixe e depois eu vou ficar mexendo provando ele vai levantar a fervura agora o importante é não ficar o tempo todo cutucando quando começar a levantar a fervura por quê? porque ele se desmancha e ainda feito aquele se desmancha o peixe aí não fica legal na hora de servir né o que eu faço? vou provar tá precisando mais de sal ainda não tá pro meu gosto botar mais um pouquinho de sal aqui vou colocar a tal vou colocar um pouco mais de limão viu gente um pouco mais de limão aqui dentro desse caldo pra ficar azedinho gostoso a gente come muito lá no Pará muito muito caderneta de peixe no Pará arroz tá sendo preparado pra servir com a caldeirada e eu vou deixar esse pedaço de limão pra comer na hora que a gente estiver saboreando o peixe pronto quando o peixe estiver cozido então eu deixei aqui o extrato ainda esperando aqui pra colocar um pouco mais depois que põe a água né justamente pra saber se está no ponto porque às vezes eu não gosto de caldo muito branco no peixe né sem graça então mexe mexe aqui bem devagarzinho porque ele já está ficando com nem levantou fervura direito esse peixe ele é muito rápido de cozimento ele tem um peixe muito rápido de cozimento por isso que não é bom ficar cutucando e ele vai levantar fervura vou deixar assim vou colocar a tampa um pouco assim porque depois que ele levanta a fervura com a tampa assim ele vai subir vai sujar tudo então eu ponho assim e ele fica cozinhando ao mesmo tempo um pouco coberto e então é isso gente até daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês depois de servido como é que vai ficar eu garanto que eu acho que vai ficar bom eu acho que vai ficar delicioso gente acabamos de preparar acabei de preparar o peixe cozido a caldeirada de peixe eu quero mostrar pra vocês acabei de tirar do forno da taca com fumaça olha como ficou eu fiz o close no olho do peixe é assim a gente vai servir no prato com um pouco do arroz branco agora tem que colocar aqui vou colocar aqui aí um pouco de arroz bem soltinho branco aqui tem o limão tá pra servir e aqui tem a pimentinha que é a minha preferida o tucupi com pimenta direto do Pará direto do Pará e agora a gente vai pegar um pouco de farinha também vai trazer pra cá eu esqueci até desculpem então gente é isso agora a gente vai apreciar esse caldo de peixe eu tô com água na boca com fome é isso então bom apetite beijinho meninas beijinho tchau